E aí pessoal, hoje temos uma história no canal, espero que gostem. Alex tinha medo do Sotho, ele dizia que lá havia monstros. Já os seus pais, não acreditavam no menino, eles diziam que era apenas a imaginação do Alex, e até Alex também achava que era só coisa de sua imaginação. Mas um dia, quando subiu as escadas e foi no Sotho, ele viu a criatura que lá vivia, mas felizmente, ela não era como o menino tinha imaginado. Os olhos da criatura se abriram na escuridão, olhos azuis e limpos como o céu daquela tarde. E sua boca se abriu, formando um belo sorriso gentil. Olá Alex, você finalmente veio me ver? Alex ficou surpreso com o ser que estava na sua frente. Ele tinha imaginado algo terrível, com grandes olhos vermelhos e com um longo sorriso maldoso. Mas o ser misterioso era o oposto do que ele tinha imaginado. Quem é você? Alex perguntou. Eu sou aquele que viveu no sótão. A criatura misteriosa respondeu. Não, não é isso que eu queria saber. Quero saber o que você é e por que você só tem olhos e boca. Alex perguntou. No começo, eu não era assim. Antes eu tinha um corpo e ele era muito belo. Ele se parecia com o seu, mas eu tinha asas. Alex surpreso, então perguntou. Então você quer me dizer que você era um anjo? Sim. E o que aconteceu com o seu corpo? A criatura misteriosa respondeu. Foi em uma guerra. Uma revolta. Para dizer a verdade, por um propósito que há muito tempo parecia ser certo. Mas agora já não tenho certeza. E Alex curioso perguntou. E qual foi o propósito dessa guerra? E a criatura respondeu. A liberdade. Mas eu não estou aqui para te explicar toda a história. Eu estou aqui para pedir sua ajuda. O meu lado está perdendo. E eu preciso de toda ajuda possível. Você poderia me ajudar? E Alex, meio confuso, respondeu. Sim. O que tenho que fazer? A criatura respondeu. Apenas me aceite em seu coração quando eu pedir. E Alex respondeu. Eu farei. E a criatura disse. Então diga sim. E Alex, achando meio estranho, disse. Sim, com a mão no peito. Foi aí que o menino percebeu o seu erro. A criatura dizia ser bom. E deu uma risada. Uma risada estranha e perturbadora. Alex achou meio estranho. E perguntou. Senhor anjo, está tudo bem? E a criatura disse. Sim, está tudo ótimo. Disse o tal anjo com uma voz grossa e assustadora. O menino então viu o anjo se tornar o seu pior pesadelo. A criatura saiu da escuridão mostrando sua verdadeira forma. Ela tinha o rosto escuro e com os olhos vermelhos e uma grande boca com um sorriso maldoso. Como Alex havia imaginado antes. A criatura disse. Agora, junte-se aí e sofra por toda a eternidade. O garoto tentou correr, mas foi pego pelo braço. Aonde você pensa que vai? A diversão apenas está começando para você. E Alex foi levado pelo monstro para dentro da escuridão e desapareceu. É isso aí, pessoal. Se você gostou dessa história, deixe aquele joinha. E se não está inscrito ainda, inscreva-se. E se puder, compartilhe. Isso ajudaria muito com a divulgação do canal. Agradeço a ajuda de todos vocês. E até o próximo vídeo. Até mais.